Um ponto legal que a gente pode analisar, de início, é a questão da identidade visual, tá? Então esse é um ponto legal que não deixa de ser uma forma de persuasão, porque imagens cativam, imagens também têm capacidade de persuadir, então a gente vê que são imagens profissionais. Aqui a gente tem até uma imagem dela segurando a plaquinha da Hotmart, o que também inconscientemente traz autoridade.